Bom dia, boa tarde e boa noite. Mais uma vez aqui na Casa das Tubas, gravando mais um vídeo e falando aqui sobre juros, tá bom? Pra que nossos irmãos, aí a paz de Deus. Estamos aqui localizados aqui na Avenida Zéia 328, tá ok? Curte aí o vídeo, compartilhe pra chegar aí mais irmãos aí. Pra saber que a gente deixa bem esclarecido aí, né irmãos? Pros irmãos saberem o que tá fazendo, comprando, sem mentira, sem máscara, né? Eu falo sempre nos meus posts, ou no Facebook, ou no Instagram, que a gente tem rosto, tem face. A Casa das Tubas tem face e tem opinião, irmãos. Aqui a gente não fica em cima do muro, não. Aqui tem opinião. Os irmãos chamam a gente, ó, o que o irmão acha dessa tuba, acha da... Se eu não souber responder, eu vou procurar quem sabe mais um pouco, mais do que a gente, pra tentar responder os irmãos. Mas tudo com base, né? Tem que ser embasado em alguma coisa, não achismo. Porque achismo tá cheio de gente aí, acho, acho que isso... Não, a Casa das Tubas tem personalidade. Isso é da Casa das Tubas, tá ok? Então, falando sobre juros, não existe nada, irmãos. Nada, nada sem juros. Nada. Entendeu? Meu irmão vai ver uma tuba aí. Vinte mil reais a tuba. Vinte mil reais sem juros. O juro já tá embutido na tuba. Ou eu quero dez mil numa tuba. Eu já quero dez mil já com aquele juro. Ou à vista. Entendeu? Não tem como ser sem juros. Dez mil que vai parcelar sem juros no cartão. Dez de mil. Vamos supor. Não existe isso. Né? Não existe. Tudo o que a gente... Eu vou colocar... Vou colocar uma caneca daquela ali pra vender. Quanto que ela me custou e quanto que eu vou vender ela? Ah, ela eu vou vender por cinquenta reais. Tá? Vou fazer em cinco vezes sem juros. Mas o juro já tá embutido dentro da caneca. O juro já tá embutido no valor do produto. Né? Não é que é sem juros. É que fala que é sem juros pra... É uma prática do mercado isso. Né? Uma prática do mercado. Mas sem juros mesmo não existe. Ah, mas eu comprei uma tuba, um eufone, um trompete, uma flauta. Passa em seis vezes sem juros pelo mercado livre. Eu... Não é que é sem juros. Colocou lá sem juros. Mas o valor está dentro do produto. Já tá embutido. Porque... O à vista você consegue trabalhar o preço. Né? Por isso que a casa das tubas já trabalha assim. O valor real. Né? O valor à vista. Quando eu falo pros irmãos, é X. Mas aquilo é o valor à vista. Se você for parcelar pelo mercado livre, tem juros? Tem juros do mercado livre. Tem os juros. Não tem como não ter juros do mercado livre. Sempre tem. Ou eu faço a prática assim. Eu coloco, se eu peço 15 mil, eu vou colocar 18,5 e coloco sem juros no mercado livre. Então, quer dizer, o meu produto é 15, mas eu coloquei 18,5. Mas já tá com juros embutido. É assim que funciona a prática. Né? A prática de mercado em tudo é assim. Então, é deixar bem claro pros irmãos que tudo existe juros. Não tem como. Eu compro um produto, X valor, e vender ele, eu comprei ele à vista. Aí eu vendo ele por X valor. O mesmo preço que eu paguei, eu coloquei ali minha margem de lucro e vendi ele parcelado sem colocar os juros. Não tem como. Já tem um trabalhar. Então, a Casa das Tubas é bem direta, bem, como dizer assim, bem cheia de opinião. A gente opina, fala a realidade, muitos vão gostar, né? Muitos também não vão gostar. Mas a gente, assim, não tá pra agradar todo mundo. A gente tá pra falar o que é a realidade. O que vivemos, né? Não vivemos num conto de fada, né? A gente vive no Brasil. Então, é essa prática que funciona. É sem juros, é não sei o que. Não existe isso. Tá bom? Então, deixar bem claro aí pros irmãos. É bem certinho. Quem comprou conosco, sabe como é que a gente pratica aqui, como a gente faz, orienta, tenta fazer o melhor possível, tenta ajeitar. Quem já comprou conosco, eu posto tudo lá, lá no Facebook, né? Da página Casa das Tubas, tem página particular também, tem o Facebook particular. Então, é tudo as claras. Tudo as claras. Como a gente, como nós somos, como a gente tenta conduzir as nossas coisas. Com claridade, com opinião própria, com, pra não deixar os irmãos, por isso a gente coloca nosso rosto lá no YouTube, lá onde que for, a gente coloca nosso rosto. Não temos que esconder nada de ninguém. Tá bom assim, meus irmãos? Então, mais aí, deixar explicado aí pros irmãos aí, como funciona a prática sem juros, que não existe, tá bom? Eu falei Casa das Tubas!